Olá, alunos do Projeto Abraça o seu bairro, Capoeira Educativa, Turma Vermelha. Eu, professora Adriana, estou aqui primeiro para parabenizar o Raim e o Wellington. Ah, eles fizeram, gente, dois desenhos para mim, a coisa mais linda. Eu adorei. Os berimbals ficaram ótimos, uma graça. Vocês entenderam exatamente o que eu expliquei. E a Camila? A Camila, princesa, hein, Camila? Fez uma ginga super linda e um martelo voador super bonito no vídeo que ela me mandou também. Também fiquei super feliz. Continue mandando vídeos, desenhos ou fotos de vocês fazendo a nossa capoeira, ok? Agora, hoje, nós vamos fazer uma brincadeira chamada Pega Pega Prendedor. É, são três prendedores para cada pessoa. Chama aí na sua casa alguém para brincar com você. Pode ser adulto, pode ser criança. Se tiver mais de uma pessoa, não tem problema. A única coisa é que precisam de três prendedores para cada pessoa, tá bom? Antes dessa brincadeira, vamos fazer um aquecimento. O que está acontecendo aqui, gente? Super capoeira está invadindo a minha aula. Super capoeira. Quem é você, menino? Super capoeira invadindo a minha aula. Ah, esse diz que é o meu ajudante, gente. Imagina o que vai ser essa aula. O aquecimento é de equilíbrio e desequilíbrio. Vamos lá? Vamos lá? Atenção. Aqui de frente para lá. Estica. Papião. Segura. Segura. Ó, meu Deus. Fica concentrado. Não pode cair. Muito bem. Voltou. Aqui. Atenção. Segura. Segura. Ai, ele quer que não pode cair. Não pode cair. Não pode cair. Aqui, ó. Sobe a perna. Forte. Segura. Com uma. Segura. Troca a perna. Segura. Troca a perna. 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 Ufa! Chega o enriquecimento. Agora, nós vamos fazer a ginga. É, a ginga. Uma perninha vai para trás. Volta. Depois, vai a outra perna. E volta também. Vamos lá? Vem aqui. Fica desse lado, meu amigo. Perna direita atrás. Perna direita. Braço direito na frente. Volta. Perna esquerda. Braço esquerdo. Cadê o braço esquerdo? Voltou. Tem que ser devagar. Vai. Volta. Agora, a gente vai fazer no ritmo da capoeira. Perna direita. Essa aqui vai atrás. Vai. Balança. Balança. Isso. Volta aqui. Pézinha no meio. Fica ao meio. Uma perninha do lado da outra fica no meio. Perna esquerda. Balança. Esquerda, capoeira. Esse meu ajudante. Voltou. Direita. Balança. Vai no meio. Esquerda. Balança. Agora, direita. O que é direita? Vai direita. Volta. Vai esquerda. Volta. Bem gostoso no ritmo da música. Aí, a gente vai fazer de frente. Pertinho. Pertinho. Ó. Põe a perna atrás. A outra. A outra perna. Isso. Gingou. Gingou. Sempre é essa. Isso. A gente vai fazer a brincadeira assim. Aí, vai gingando. Gingou. Cadê isso? Opa. Esse aqui não é jogo. Opa. Ó, menino. Gente, não é jogo de capoeira. Vamos fazer a brincadeira agora. São três prendedores mais três. Quanto que dá? Seis. Seis. Nós vamos colocar na roupa. Segura aí. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Não vale aqui. Não machuca. E nem aqui na pontinha. Também não vale. Tem que ser aqui, ó. Qual o objetivo? Ele vai querer pegar o meu prendedor. E eu vou querer pegar o prendedor dele. A gente pega e põe na roupa. Ganha. Quem pegar mais prendedores. Tudo bem? Só que tem uma regra. Não pode deixar de gingar. Ó, a gente aprendeu a ginga quase agora. Vamos fazer a ginga. Gingando. Preparado? Posso ajudar você? Vem aqui para te ajudar. O peito não é super preso. Super preso? Você viu? Vocês viram que ele está esperto. Deixou super preso. Só que, peraí. Isso. Aqui, ginga. Opa. Ele vai pegar o meu prendedor na ginga. Não para. Aqui, pertinho. Gingou. Gingou. Ai, ele pegou o meu prendedor. Eu peguei a minha dele. Ai, fica aí no chão. A gente tem que pegar aí. Vou gingar. Não corre. Não corre. Não corre. Não pare. Vem aqui, menino. Pertinho, pertinho. Pertinho, peraí. Queridos, a brincadeira é essa. Eu fiquei... Ele ganhou. Ele pegou quatro prendedores. Eu fiquei com dois. Mas se o amigo pegar todos, aí começa a brincadeira de novo. Tá bom? Não pode esquecer de gingar. Ele correu um pouquinho. Não vale correr. Tem que fazer gingando. Com a ginga, você gira para um lado, para o outro, para o amigo não pegar. Meus amores, muito, muito obrigado. Tá? Boa semana e a gente se diverte mais aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.